Boa noite para quem é de boa noite, hoje é noite de gira, quarta-feira, então um ritual muito bom. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, aproveite, clique no inscrever, clique no sininho também para ser notificado de novos vídeos, subir o conteúdo para ser notificado, seja bem-vindo ao canal, aproveita e dá um joinha também, dá um like no vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa na seção de comentários para te respondermos. Importante, faça uma consulta conosco, está triste, está amagurado, o número está na tela, 5532991848102. A consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito e você vai ser muito feliz e ter orientações espirituais, sair dessa situação ruim. É uma questão que a pessoa amada tem arrasto, puxada, amarração, tem também um forte ritual em que é a harmonização com a mesa de casamento, um casamento espiritual e acima de tudo, buscar o que você merece, que é sair dessa situação de desconforto e de sorrir bastante, ser feliz. Quer dinheiro, prosperidade? Há bons rituais nesse objetivo, tá legal? Faça que vai te ajudar muito, muito mesmo. Abertura de caminho e pactos. Vamos ao ritual de hoje, poderosa pombagina rosa caveira. É com você que eu estou falando que quer que a pessoa amada seja aquecida na cabeça, no coração e na sensualidade dos momentos quentes, com fogo e calientes. Para a coisa pegar é pegar gostosa mesmo, subir para as paredes e ser maravilhosa. Você quer que essa pessoa venha para você como um animal insaciável, só que com afeto, com coração e fidelidade a ti e te tratando, satisfazendo plenamente. Presta atenção, o ritual precisa de três, que seja alfinete, agulha ou mesmo preguinhos pequenos e uma vela branca. Se você está fazendo esse ritual em outro dia, que não é hoje, é quarta-feira, noite de gira, não tem problema nenhum, pode fazer à vontade que é tranquila, porque hoje nós temos um ritual de radiação com essa pombagina poderosa, rosa caveira, então é bacana fazer um ritual puxado nessa energia. Bom, presta atenção, se você tem três agulhas ou três alfinetes, da sua camisa, sutiã, se é uma mulher, você vai colocar eles aqui enquanto você acende a vela. Presta bem atenção, está os três aqui comigo, aqui, do lado do coração, nessa posição. Se você tiver com três agulhas, dá para colocar também, se for três pregas, eu sei que é difícil, então você vai ter que colocar numa camisa, um bolso, se você é homem ou uma mulher, pode colocar no sutião. Você vai pegar essa vela, concentrar, pensando nessa pessoa, pensando nessa pessoa com a mão esquerda. Você vai passar saliva no sentido do pavio para baixo, para a base da vela. Uma vez, pensando na pessoa, na segunda vez, você vai falar o nome dela, fulana de tal. E na terceira vez, você vai dizer, ó pombagina rosa caveira, aqueça a cabeça, o coração e toda a sensualidade dessa pessoa na minha direção. Presta atenção, aqueça a cabeça, o coração e toda a sensualidade dessa pessoa na minha direção. Depois, você vai acender a vela. Pode ser feito em qualquer local da casa, tá? Evite o banheiro, mas pode ser em qualquer local. Após acender a vela, vamos acender ela com firmeza aqui, estou usando o esquerdo, mas você pode usar um palito de fósforo também, tá? Acesa a vela, você vai concentrar, você vai pegar um dos alfinetes, vai esquentar aqui e vai dizer a primeira coisa, aqueça a sua cabeça, fulano de tal, quero você pensar em mim. Adentre esse alfinete ou agulha, uma boa quantidade para ficar fixo na vela. O segundo, você vai pegar o segundo alfinete, prego, agulha que você tiver, vai dizer o seguinte, aqueça o seu coração na minha direção. E vai falar o nome da pessoa. O terceiro, você vai pegar lá embaixo, na parte de baixo, você vai dizer o seguinte, fulano de tal, que você tenha vontade de me pegar, tesão, desejo, toda vontade, somente comigo. Sentiu que é um ritual poderoso e forte. Coloca a vela para queimar, deixa pegar. Quando fulano de tal vir na sua direção, encontrar contigo, rolar o que você quer, pelo menos atenção, afeto, carinho, a coisa começa a esquentar. Ou você sentir que está indo, tu acende outra vela em qualquer momento, em qualquer lugar, sem necessariamente os três detalhes que tem aqui, os três instrumentos, agradece a combateira rosa caveira e pede para firmar mais a coisa boa contigo. Esse é mais um ritual no nosso canal. Meu nome é Pai André Silva. Desejo que você tenha todo o sucesso do mundo nessa ritualização. Quer uma coisa específica? Entre o contato com o número que está aí, 5532-991848102. Vou te ajudar a ser feliz, vou te ajudar a você conseguir tua boa direção com orientações espirituais, ajuda e um ótimo e poderoso momento de proteção que vai retirar e remover todos os seus aborrecimentos e deixar você uma pessoa melhor que é o que você merece. Achei. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.